Vamos levantar um brado ao Senhor aqui, diga assim comigo Pode ser mais forte Vamos levantar um brado ao Senhor E esse é o meu amor a Ti, Jesus Vamos concluir nessa noite, vamos concluir E esse é o meu amor a Ti, Jesus Baby, 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 baby E esse é o meu amor a Ti, Jesus E todo o olho te verá Todo o joelho se barrará e toda a língua confesará E é o Senhor Todo o olho te verá Todo o joelho se barrará e toda a língua confesará E é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Todo o joelho se barrará e toda a língua confesará Ele é o Senhor Todo o joelho se barrará e toda a língua confesará Todo o joelho se barrará e toda a língua confesará